Oi, gente! Aqui vai mais um vídeo para vocês. Sejam bem-vindos neste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Liliana. Por trás das câmaras nós temos o Aldir e aqui nós temos a nossa filha linda, a Tayana. Como vocês podem ver aqui, estamos com muitas malas, não é? Que vocês já podem imaginar. Nós vamos fazer uma Eurotrip. Sempre quisemos ir neste sítio, porque já fomos algumas vezes para este país. Mas para este sítio que vamos nunca fomos. Para este sítio é a primeira vez. Nós já estamos aqui na estação de comboio. Vamos apanhar o comboio mais daqui a um bocado. Vamos para Londres. Vamos para Paris de comboio. Vamos sair de Londres até Paris. São duas horas e meia de comboio. O nosso bilhete nós só compramos ida, porque vamos ficar cinco dias em Paris. Depois vamos para a Espanha. Vamos para a Espanha pela primeira vez juntos. E vamos ficar em Espanha, em Madrid. Depois de Madrid vamos para Barcelona. Ou seja, mas, assim que estivermos em Madrid, nós vamos tentar ver se vamos a uma outra cidade que é perto de Madrid. Que é para ir 30 minutos de comboio. Que é para também conhecermos. Já estivemos em França duas vezes, não é? Eu já estive mais duas vezes. Eu já estive duas vezes, a Liana já foi mais. As minhas duas vezes fomos juntos, ainda não tínhamos filha. As duas vezes fomos para Lyon, fomos à casa do irmão da Liliana. Nós estamos aqui na estação de Peterborough, na nossa cidade. Vamos para Londres. Assim que chegarmos em Londres, vamos almoçar. Porque o nosso comboio é só as três e tal. Nosso comboio chegou agora. E aí, vamos apanhar o nosso comboiozito. Então, vai fazer uma paragem em Sidney, e depois Londres. Família boa, já estamos aqui no comboio, como vocês podem ver. A Liliana já está na comida. Golosa. Liliana quer tirar tudo ao mesmo tempo. Bem pessoal, acabamos de chegar aqui na estação de King Cross. Aqui, viemos do comboio de Londres, uma hora e tal. A Liliana sempre com pressa, agora vamos ao Nandos almoçar. Porque é mesmo já aí atrás. Já saímos do Nandos, já almoçámos. Agora chegamos aqui, nós vamos apanhar o nosso comboio até Paris. E... Que não estou a aguentar com as malas, pá. Já estamos aqui na fila, à espera. Nós vamos pela Eurostar, vocês podem ver. Liliana. Você, pá. Tá ali, olha, vamos... Estamos aqui, vamos entrar. E o nosso comboio agora às 13h31. Mas está um pouco impossível gravar por causa das malas. Olhem preto. Mas pessoal, passamos. Aqui tem coisa da imigração, como vocês estão a ver aí, a polícia. No primeiro, nós metemos ali as malas. Tudo como se fosse no aeroporto. Metemos as malas, passamos. Aqui vocês podem trazer líquidos. Não tem controle de quilos. Mas cada pessoa pode trazer uma mala grande e uma pequenina. E então, depois houve uma parte em que nós mostramos o... Mostramos o nosso passaporte. Mostramos pela primeira vez. Depois voltamos a mostrar outra vez, aqui já na parte dos polícias. E isso aqui está muito cheio. Está mesmo muito cheio. Muitas pessoas aqui à espera. Nem tem sítio para a gente sentar. Mas a Liliana está muito contente. E ao mesmo tempo triste. Porque nós metemos a garrafa d'água embaixo do carrinho da Tayana. Aquilo abriu e molhou o casaco da Liliana. E o chapéu. E o chapéu tirou o suegue da gata. Mas o papi vai meter... Oh! Dá no pai. Papi... Vai meter... Ih, a Liliana está contente. Por quê, pessoal? Porque o passaporte da Tayana foi carimbado. E vocês vão se perguntar. Mas família, como assim o passaporte da Tayana foi carimbado? Porque eu não usei o que fez. Porque nós estamos a viajar com o passaporte britânico da Tayana. O passaporte da Tayana é assim, british, é preto. E o meu passaporte angolano é preto também. Eu tenho um passaporte angolano também. O quê? E... E... Aqui, pessoal, foca aí. O primeiro... O carimbo da Tayana. Já está. Fila Tagora. Carimbou, filho. Agora estamos aqui à espera. E nós compramos essas capinhas para guardar o passaporte. Não está conseguindo ver o filme. Está chorando. E é isso. Agora vamos para... Até a nossa porta abrir. Estamos aqui em cima na plataforma. O nosso comboio já está aqui parado. Vamos apanhar às três e meia. E agora estamos à procura da nossa carruagem. Que é para ir para o nosso lugar. Vamos entrar aqui nesta porta. Tayana, mete o óculos, filha. E estamos a... Horas de realizar o nosso sonho. Filha da caixa. Olha, pai. Olha, pai. Essa... Para a fila, né? Ok. Bora lá, pessoal. Vamos lá. Já estamos dentro do comboio. Finalmente. Nos nossos lugares. Não foi muito complicado. Mas foi um bocadinho ali para meter as malas. Mas já estava um bocadinho cheio. Aqui, tipo, tem que vir. A porta abre é logo vir. Para ter espaço. Tem que correr. Foi... Muita gente começou... A correr logo. Já aqui é assim. No comboiozito. As pessoas... Pode andar um pouquinho. E as pessoas... As pessoas já também coisas. Vamos... Meter as malas em cima. Nós também metemos. Tracemos... Alguma... Comidazinha. Tablet. Um brinquedo que até a gente tem de desenhar. É para lhe entreter um bocado. Aqui é para lhe entreter um bocado, pessoal. Para não ficar só no tablet. Já, são duas horas e meia. É a primeira vez que nós vamos de comboio. Então, vamos tentar mostrar, né? Se vai aparecer alguma paisagem. Alguma coisa assim do género, pessoal. Estamos muito felizes. É a nossa primeira vez. Para ir para Paris. E principalmente... De comboio. E de avião. É uma hora e cinquenta. Então, nós decidimos ir de comboio. Pela primeira vez. Uma experiência nova. Deixem-me lá. E vou ficar com o comboio. Vamos ver esta vista, pessoal. Isso que é bom. A pessoa vive de comboio. Olhem para isto. Olha aquela lakita. Uau. Olha a peste bem gostosa aqui. Olha a peste bem gostosa aqui. E aqui está bem gostosa. Sim. Você é isso assim, né, Marc? Sim. Olá. Olá. Bem, pessoal. Estamos aqui, né, no comboio. A Tayana está tirando um monte de fotos na tablet. Olha a foto que ela tirou. Vai, outra. Ela está montando a almofada. Ela está montando a almofada. Comboio. Comboio. Comboio, sim, foto. Ela está só montando a coisa aí na cabeça. Não é? Cheese. Ei, está bonita. E a mãe toda babada. Você já fica com o senhor? Já? Porque eu daqui a pouco vou ver aí um filme. É, tá. Cuidado. Eu estou aqui a carregar o móvel daqui a pouco. Vou ver um filme na Netflix. E é isso. Bem, pessoal. Olha aí. Bem, pessoal. Aqui já começamos a ver algumas casas. É isso. Estamos a chegar. Estamos a chegar. Faltam cerca de 20 minutos para a gente chegar. Família. Acabamos de chegar agora aqui em Paris. Gar do Norte. E... Teiano, tu não consegues levar a mala, filha. Vamos ver como é que a gente vai. Vamos apanhar metro em princípio. Que é para ir até o Airbnb que a gente alugou. E é isso. Agora vamos para casa. Estamos super, super felizes. Estamos muito felizes. Aqui é a estação. Nós saímos aí desse comboio. Agora aqui a gente vai ver para onde é que vai. Se vamos ir de metro. Se vamos apanhar um Uber que é para ir mais rápido. Ou não. Esta estação é aqui assim. Muito grande esta estação. Foi uma viagem tranquila. 2 horas e 50 não é o Uber? Iá. 2 horas e 50. 2 horas e 30. Acho que não. 2 horas e 50. Mas passou bem rápido. Estamos aqui nas bilheteiras. Já passamos um porém. Vamos perguntar a um senhor em inglês. Como é que... Onde é que se compra bilhete? Não. Onde é que se compra bilhete? Não. Onde é que se compra bilhete? Ah não. Hoje eu lá falo francês. Eu compro sempre um bocado. E ele explicou. E viemos até aqui. A senhora do Airbnb também disse como é que se vai de metro. Que é 25 minutos. Daqui de onde nós estamos. Então vamos comprar o bilhete. A ver se conseguimos comprar de uma... Mas antes disso. Passamos por uma situação. Veio um senhor até connosco. A perguntar se estávamos a precisar de táxi. Eles ficam aqui assim na estação. Fazem um tipo de táxi Uber privado. Mas nós também estávamos a ver no bolo quanto é que estava a dar. Estava a dar 28 libras. Ou seja, aqui se calhar vamos pagar 5 libras para os juros. Vamos ver se é de uma semana. Vamos ver se é de uma semana. Vamos ver se é de uma semana. Ou vamos pagar de uma semana. 5 euros já. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Então não adianta, ou compramos só o de hoje, depois perguntamos a Bits, como se faz? Dois, nós queremos dois, oito e dez. Ok, vamos pagar, oito e dez, e nós trouxemos, é Visa, acho eu, é Visa. Vou pegar assim, vamos. A Visa, não é contactless, nós trouxemos cartão Revolut para usar aqui, para não para usar o nosso cartão da Inglaterra, que é para não gastar muito, né, porque depois vai haver conversão, essas coisas todas, e a gente, o nosso cartão paga um ouro e tal por usar no outro país. Família, é de onde? É por onde? Ela está. Quem? Não é. E estamos aqui caminhando pela estação Gardo Norte, compramos os tickets, custou oito euros. Dez. Oito e dez. Foi quatro e cinco cada um. Também não sabemos se compramos bem ou não. Então, aqui também podíamos comprar, né, mas não, não sabíamos. É isso. Bora, bora. Aqui também tem o ecrã a dizer, né, e, pô, primeira vez aqui, então vai ser um pouco, Chelsea, o quê? Oito minutos, Chelsea, go away. Go away? Não, oito minutos. Go away? Também não sabemos, é só, pô, vocês não podem nos rir muito, nós, nós também só vamos falar aqui os nomes. Oito minutos, bora lá, pessoal. Vamos entrar agora aqui no metro, aí o metro chegou, é em cima e em baixo, e, pessoal, tá sendo muito difícil gravar aqui, com as malas, o carrinho. Mas depois amanhã já vai ser diferente. Depois já vai ser mais fácil levar, tá tudo no hotel, no Airbnb. Não vamos estar aqui no ala e etc. É. Vai ser diferente. Oi. Já não para, só quer ficar onde tá o pai. Como é que é, pessoal? Estamos a chegar. Agora é a nossa estação. Vamos descer. Uma boa vista aqui. Olha só. Estamos derrotados, mas chegamos ao nosso lindo apartamento. Ih, maravilhoso, porque é muito lindo. Vocês vão ver no próximo vídeo. Isso é um apartamento, ou quê? Meu Deus. Pessoal, olha. Não conseguimos filmar mesmo muito, muito o trajeto todo até o apartamento, porque estávamos com as malas e estava mesmo muito difícil por causa das malas. Agora, nós já fomos ao apartamento, já deixamos as malas, o carrinho da Tayan. Agora vamos aqui a uma loja, é para ver se compramos um adaptador, porque o nosso adaptador, o nosso carregador lá em Inglaterra... Mas nós não fizemos adaptador lá em Português. Não, já não estava bom aquilo. Não estava a funcionar. Não é? Lá em Inglaterra é só de três, aqui é de dois, como em Portugal. Aqui também, em França, é uma hora a mais que em Portugal. E a Inglaterra também é uma hora a mais que lá. Sobre a nossa viagem aqui para a França, para Paris, a nossa primeira vez aqui em Paris. E estamos muito felizes, mas estamos mesmo muito felizes que parece que a ficha ainda não caiu, que estamos aqui, não é? E nós estamos indo a uma loja agora. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixem muito like, que isso nos ajuda imenso. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal para acompanhar, para acompanhar os próximos nossos vídeos aqui em Paris, porque depois de Paris nós vamos para a Espanha, vamos para Madrid, vamos ficar também uma semana em Madrid e depois de Madrid nós vamos para Barcelona, vamos de Madrid para Barcelona de comboio. Vocês vão poder acompanhar essa saga da nossa viagem, da nossa Eurotrip em família. E até o próximo vídeo para Barcelona. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.